A alta umidade no estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja, tem atrapalhado a colheita do citros e também ajudado na incidência de pragas e nos próximos dias a chuva vai continuar persistente na região. 100 milímetros são esperados entre São Paulo e Minas Gerais e também no norte de São Paulo, 70 milímetros para o sul de Goiás. Lembrando também que há condição para queda de granizo nessas regiões e novos transtornos por conta da alta umidade. Já no sul do país, boa parte da Bahia, Sealba e Sertão Nordestino, o tempo vai ficar firme e sem condições para precipitações. No centro-oeste e norte, a chuva é mais persistente no final do dia. 70 milímetros são esperados para o norte do Amapá. E na próxima semana, boa parte do nordeste, a metade norte de Minas Gerais e o Espírito Santo vão permanecer com essa condição de tempo firme. Também é o mesmo para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Já no sudeste e centro-oeste, temporais no final da tarde vão continuar acontecendo com acumulados capazes de recompor a umidade disponível no solo e também o norte do país com chuva mais persistente. 100 milímetros são esperados para o norte do Pará.